Do total de pessoas à tabela abaixo, qual é a probabilidade de escolher aleatoriamente um homem desempregado? Bom, probabilidade, pessoal, são duas coisas. É o que você quer que aconteça, que é o seu sucesso, sobre o seu espaço amostral, que é tudo o que pode acontecer. E olha só que legal, o seu espaço amostral é o total de pessoas. E o total de pessoas, ele falou aqui, ó, são 900. Bom, e o total de homem desempregado, né, quanto que vai ser? Quantos homens desempregados tem nessa tabela? Então eu vou cruzar homens com desempregados. Aqui eu tenho 40. Então eu tenho 40 sobre 900. E agora, professor, como é que eu calculo isso daqui? Não tem alternativa. Bom, dá pra simplificar aqui. E 4, dá 4 sobre 90, ó, 4 sobre 90. E dá pra simplificar aqui. Uma vez que você tem dois números pares, dá pra dividir em cima e embaixo por 2. Então vai ficar 2 sobre 40. Ah, apareceu aqui a alternativa, gabarito, letra C. 2 sobre 45. Bacana, né?